E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o JP trazendo o último vídeo sobre o IT. É isso aí pessoal. A ONGAME através de uma nota anunciou oficialmente que o servidor BR acabou, né? Eu não vou ficar me alongando muito aqui nesse vídeo, né? Foi apenas pra não passar em branco. E também não tem muito o que falar a respeito. Sobre as causas todo mundo já tá ligado, né? Muitas falhas no jogo não solucionadas, suporte fraco, desenvolvedor ausente. Porém o jogo não é feito apenas pela empresa e pela desenvolvedora. O principal são os jogadores. E o principal motivo de o vídeo ter acabado foram os dupes. Infelizmente os servidores, principalmente o Malek ou Malek, já com a economia muito fraca, né? Uma droga, recebeu um dupe lá no mês de agosto, setembro, né? E esse foi o golpe mortal pra acabarem com o jogo. Pra vocês terem uma ideia, foi por causa disso e de outros problemas no jogo que eu parei de gravar pro canal. Frustra demais, sabe galera? Fora que na época a minha vida tava uma bagunça por causa da faculdade e tal. Tava sem tempo e sem saco pra gravar. Bom, pra quem do pouso, hack, eu só tenho uma coisa pra dizer. Vocês conseguiram, né? Ajudaram a fechar o jogo. E agora, né? O que vocês ganharam com isso, seus trouxas? Sobre as soluções, a única coisa que a OnGame poderia fazer seria um rollback, né? Ou seja, reiniciar o jogo do zero. Em vez disso, ficaram passivos diante da situação, né? E acabaram deixando o barco do jogo afundar. A única solução apontada pra eles é uma migração pra um outro jogo, né? O Aika. Que carece até das mesmas deficiências do Wii, né? Pelo que eu ouvi falar. Eu vou deixar o link bem direitinho aqui embaixo de como vai funcionar essa migração. Eu fiquei muito chateado, né? Porque é um jogo que eu jogo desde 2005, né? E eu criei muitas amizades, né? Entre elas o Anderson, dono dos canais Dragon Dicas e Dragon Tutoriais. E o Leo Meidale, né? Do blog ClubeWid. Eu queria, inclusive, agradecer a eles, né? Porque foram pessoas muito importantes pra mim durante a jornada do Wii. Eu vou migrar pra outro servidor. Ainda não escolhi. Mas até agora eu me interessei pelo Make Your Destiny e pelo Over Destiny. Dizem que são legais, né? E aí, o que é que vocês me dizem? Deixem aí nos comentários alguma sugestão de servidor alternativo de Wii. Daí eu vou ver se eu gravo a jornada, né? Desde o início. E por falar em gravar, eu vou voltar a gravar, né? Mas com outros tipos de jogos, né? O que eu tô trazendo agora é o Marvel Contest of Champions. Muito bacana e vale a pena conferir. Se vocês tiverem sugestões, né? De jogos que eu poderia fazer gameplay e tal. Posta aí nos comentários, né? Seria interessante escutar a opinião de vocês. Bom, seria isso, né? Não era um vídeo que eu tava afim de fazer. Mas é aquela coisa, né? Tudo que tem um começo, tem um fim, né? E com o Wii não poderia ser diferente, né? Só acho que não poderia ter terminado assim, né? Já que é um jogo marcante pra muita gente, né? Inclusive pra mim. Se você gostou, dá um joinha, né? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!